Bom dia, galera! Salve, salve! Hoje é o 15º dia de dieta e o último dia do desafio do Saitama pra fechar os 5 dias, né? Segunda a sexta. Eu queria começar o dia de jejum fazendo as flexões, as abdominais, mas, cara, meu corpo tá muito quebrado, muito quebrado mesmo. Essa semana eu já corri 40km, fiz muita coisa, esse treino é muito pesado. Eu vou tentar fechar a semana, finalizando com esse treino, então eu vou pegar o resto do dia de descanso. Só vou fazer um treino agora 10 horas de Muay Thai, mas só pra não enferrujar também, porque eu treino muito pouco essa semana, a parte técnica, né? Treinei mais exercício aeróbico, peguei pesado meus sparrings aí, então preciso trabalhar técnica, não fiz nenhum treino de Jiu-Jitsu essa semana. Expliquei, né? Porque muito impacto no corpo. A partir de agora que eu vou descansar desse treino do Saitama, amanhã eu já pretendo fazer meu Jiu-Jitsu sábado, né? Fazer treino de sparring também. Semana que vem eu vou estar treino normal. Essa semana foi só pra trazer esse conteúdo diferente desse treino. Tô esperando passar mais ou menos 24 horas de descanso desde o último treino do Saitama que eu fiz pra poder realizar esse esse novo treino eu vou filmar todo o percurso dos 10km, né? Pra vocês averiguarem aí o treino, porque muita gente vai falar você cortou as imagens, você não correu os 10km, mas eu realmente não preciso vir aqui trazer um conteúdo falso, porque pra mim não teria valor nenhum eu falar que fiz uma coisa mentindo, tá ligado? Eu não apoio esse tipo de atitude, tá ligado? Então pra finalizar a semana eu vim aqui trazer o treino completo do Saitama junto com a corrida completa, né? Um amigo vai vim na bicicleta atrás filmando e eu vou tá correndo os 10km e é isso aí galera vamos bater essa meta. Cafézinho da manhã pra começar o dia naquele modelo estupro detox de manga com maracujá e meu bananinha. Eu vou descer pra academia puxar meu ferro e depois ir pro meu treino de Muay Thai é isso aí, bora bater essa meta. Valeu e salve galera, cheguei aqui na academia vou puxar uma série de alongamento agora que eu tô todo quebrado vou estar mostrando pra vocês aí parte do treino depois do Fude Center Uruguay Thai depois desse ano que eu mooi Viele decionei falação o José An acı sen E o Se inscreva no canal. 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 Mas é isso aí. Tá quase cumprindo. Quase cumprido. Quase cumprida. Né? A missão. Agora falta só correr 10km. Fechou a semana. Amanhã é dia de se pesar. Agora eu vou fazer uma vitamina. Pra dar aquele reforço na hora da corrida. E é isso aí. Pra daqui a pouco. Vamos bater essa meta. meia pulpa de caju. Meia pulpa de caju, laranja, melancia, moringa, aveia, maçã. Acho que só. Várias frutinha. E bora mandar pra dentro agora. Ficou muito doce. Melancia com laranja dá muito doce, muito açúcar. Quer dizer, não botei açúcar. Mas aí botei a pulpa de caju. Aí a melancia com laranja. Aveia. Pra dar aquele gás antes do corridão. É isso aí. Vamos bater essa meta, família. Acabei de começar o treino. 10km pra fechar a semana. Até caber o prozinho aqui pra fazer o teste. E ver como é que vai ser a filmagem. Já tô é morto. Corri nem 10 metros e já tô é morrendo. Mas bora, bora. Salve, família. Nem fechou dois km ainda. Meu corpo já tá chorando. Minhas costas tá dando bastante. O joelho nem se fala. E olha que eu ainda botei a joelheira. Passei uma pomadinha de ar níquel pra dar uma segurada. Mas bora lá. A missão dada é a missão cumprida. Bora fechar essa semana com sucesso. Força. Distância. Dois quilômetros. Dois km já. Ritmo médio. Seis minutos. Aquela dupla ali na frente. Bora passar deles. Bora passar deles. Tive aquela dorzinha de desviado aqui, tá ligado? Acho que eu bebi muita vitamina antes de vir. Dorzinha chata. Parei um pouquinho assim durante a corrida. Mas foi tipo alguns metros. Agora dá pra continuar. Bora lá. Caralho, velho. Tô sentindo uma dor muito forte aqui, ó. No abdômen lá do esquerdo da barriga. Não sei se foi porque eu bebi muito líquido antes de fazer o treino. Ou se alguma coisa que tava pra dar ruim mesmo. Vou pegar mais um foneguzinho aqui pra continuar. É vida que segue, família. Que frustração, família. A dor não para, velho. Eu começo a correr e começo a doer, velho. Que dor maldita, velho. Eu trouxe a câmera. Trouxe o bagulho diferenciado pra camassa o vídeo. Mas eu morri, velho. Fracassou. Mas bora lá, mano. Vou continuar. Fazer os 10 km. Mas eu fiquei triste agora. Mas é isso aí. Bora, bora. Caralho, mano. Que frustração. Tô dando um tempo aqui pra dar uma respirada. E eu vou tentar fazer os 10 km de novo. Do zero. Vou ignorar esses 4 que eu já corri. E correr mais 10, mano. Só porque eu sou muito orgulhoso. Se eu sentir essa dor de novo, eu paro. Infelizmente, velho. Enquanto isso, vamos contemplar a paisagem. Dar uma respirada aqui antes. Salve, salve, família. Acabei de bater os 4 km de novo. Onde eu tinha parado. Mas dessa vez não deu nenhuma pontada, nenhum tipo de dor. Então, vou continuar o percurso até fechar os 10. Bora, bora, família. É isso aí. Continuar gravando pelo celular. Uns 3 km. Pra economizar a bateria da GoPro. Porque eu não consigo ver como tá. Aí é isso. Deixa eu dar uma pausa aqui nela. 15% só a GoPro tem. Vou desligar um pouquinho. Então, galera. Era pra mim ter terminado a volta completa agora. Correndo. Tá vendo, ó. Foi aqui que eu comecei a corrida. Só que deu aquele problema. Aquela dor que eu senti, eu parei. E recomecei a corrida dos 10 km. Agora tá faltando 2 km pra finalizar. Tamo com azar. Mas é isso aí. Pra quem acompanhou a semana inteira. Muito obrigado aí pela força. Concluindo aí o treino. Saitama. Falou com 900 metros pra fechar 10 km. Foram 5 dias fazendo treino. Realmente não foi fácil. Realmente é um treino muito foda. Agora eu entendo o exagero do anime. Do desenho do Punch Man. Quando fala que depois que o Saitama fez esse treinamento por 2 anos. Ele adquiriu força suprema. Que realmente é uma prova muito difícil. Humanamente é impossível a gente fazer esse treino durante 2 anos. Mas ele com certeza é um treino que se você souber fazer ele. Dando um período de descanso. Ele com certeza vai te fazer muitos benefícios. Força muscular. Resistência a gás. Vamos ver como é que vai ser. Minha próxima semana. Depois que eu me recuperar desse treino todo. E é isso, galera. Mais um desafio batido. Se você tá assistindo o vídeo. Não é inscrito no canal ainda. Se inscreve no canal. Ajuda a gente a bater essa meta. Ative as notificações. Toda semana vai tá saindo o vídeo. Se vocês gostaram do desafio. Comenta aí embaixo. O que vocês acharam. Mostra esse vídeo para os seus amigos aí. Que gostam do Ano Punch Man. Ou para aquele seu amigo que tem vontade de fazer o treino do Saitama. Manda esse vídeo pra ele. Ajuda o canal a crescer. E a gente vai tá trazendo vários desafios aí. Se você tiver algum desafio de treino. De dieta. Deixa aí nos comentários. E a gente vai ver. E vamos tá trazendo aí todos os desafios possíveis aí. Que vocês estiverem pedindo. Só quero que a mulherzinha fala. Distância. Dez quilômetros. E de um médio. Não sei o que. Não sei o que. Não sei o que. É só isso que eu quero ouvir, velho. É. A GoPro foi pro pau. A GoProzinha acabou a bateria. Ainda bem que eu tive a ideia de ligar meu celular. Antes da bateria da GoPro acabar. E a corrida já tá terminando também. É isso aí. Meu Deus, velho. Não quer acabar não, filho. Vou continuar correndo até essa mulher falar. Bora lá. Tempo. Uma. Hora. Finalmente, mano. Cinco minutos. Tô morrendo já. Cinquenta. E. Dois. Segundos. Distância. Dez. Quilômetros. Ritmo médio. Seis. Minutos. E. Trinta. E. Cinco. Segundos. Por quilômetro. Dez KN. Consegui. Minhas pernas não tão nem funcionando mais, velho. Foi só parar de correr. Que até mancana eu tô. Não sou só eu que sou saudável. Os amigos também dão exemplo, ó. Um amigo correndo. E o outro do Adek malhando. Dezão, dezão. Fiz 14, ó. Tá porra, sério. Porque eu comecei a correr quatro. Aí eu senti uma dor de desviada. Aí eu parei. Aí eu, velho, quase chorei. Aí eu falei, não, filho. Vou filmar mais dez. Você compensou. Aí eu apaguei o GPS. Apaguei a câmera, filho. Comecei de novo. É isso aí. Tá pago. Sextou com o Pikachu dando tchau. Tchau pra vocês. Até a janta, galera. Siga o canal. É isso aí. Ative as notificações. E até a próxima refeição. Abraço. Depois de uma semana pesada de treino. Esse dia pesado. Que eu finalizei um treino pesado. Uma janta pesada também, né? Abóbora com ovo. Aveia. Passa de amendoim. Quiabo. Tudo isso dentro de uma tapioca. Agora é só enrolar e mandar pra dentro. E assim encerra o décimo quinto dia. E a semana do treino do Saitama. É isso aí, galera. Até amanhã. E vamos bater essa meta.